Oi gente, bom dia pra vocês, tudo bem com vocês? Eu tô falando bom dia porque eu tô gravando esse vídeo às 10 horas da manhã, mas pode ser que seja boa tarde ou boa noite. Enfim, eu tô aqui, eu tô gravando com o celular hoje porque a câmera tá aqui literalmente do meu lado, mas eu não tava tendo de sentar e ligar a câmera, ligar o pé e tal, 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 então eu falei, eu não tô gravando o celular não. Eu acho que a mensagem é mais importante do que o seu ambiente. É, tem um costeiro aqui na hora. Enfim, é, gente, eu queria falar uma coisa com vocês, queria que esse vídeo fosse mais um bate-papo mesmo, sabe? Que a gente pudesse se sentar e conversar como se, sabe, fossem os amigos, velhos amigos, trocando experiências. Mas, é, nossa, eu não vou corrigir. Eu, é, por que eu tô querendo fazer isso, gente? Porque, assim, ontem eu assisti uma pregação da Joyce Meyer. A Joyce Meyer, pra quem não conhece, ela é uma autora bem conhecida no mundo evangélico, ela é americana e ela tem alguns vídeos no YouTube também de algumas pregações, ela faz alguns devocionais também no aplicativo da Bíblia que eu tenho no meu celular. E eu gosto bastante dos livros dela, algumas pregações dela também. Então, eu vou deixar até o link dessa pregação que eu assisti aqui na descrição pra vocês. E eu acho que essa pregação, ela veio e ela fechou com chave de ouro algumas coisas que eu tava pensando durante a semana. Que eu tava, assim, matutando na minha cabeça, mas eu não tava conseguindo fechar, sabe, a ideia. Eu acho que ontem, coincidentemente, veio essa pregação que eu tava abordando e aí eu falei, eu vou assistir uma pregação e aí veio e aí foi, ah, vou gravar esse vídeo agora cedo porque eu acho que fechou a ideia. Então, eu vou aproveitar que ela tá fresquinha aqui na minha cabeça e eu vou passar isso pra vocês. Foi uma introdução bem longa, né? Mas, enfim. Gente, eu tô aqui pra falar uma coisa com vocês sobre confiança. Na verdade, são dois assuntos no vídeo só, mas vamos por etapas. Primeira etapa é confiança. Quando a gente ora a Deus e a gente pede, assim, Deus, que seja feita a tua vontade. Às vezes a gente fala assim, ah, Deus, eu quero muito viajar pros Estados Unidos no final do ano. Se for o teu propósito que as coisas aconteçam, né? Mas, assim, matutando que seja feita a tua vontade. A gente sempre acaba fazendo as orações dessa forma. E, às vezes, a gente não vai conseguir fazer aquilo que a gente queria. Então, digamos, pode ser que aconteça e eu não consegui ir pros Estados Unidos. Mas, no fim das contas, Deus atendeu a nossa oração. Porque a gente pediu que, acima de tudo, fosse feita a vontade dele. Então, de uma forma ou de outra, a oração nossa foi atendida. Não foi, talvez, o que a gente queria, que era viajar. Mas, a gente teve a nossa oração entendida porque Deus fez o que a gente pediu pra ele fazer, né? E a confiança é a mesma coisa. Porque a confiança, gente, ela não é uma coisa que, digamos assim, vou pegar isso aqui. É um prendedor de cabelo. Hipoteticamente. Confiança não é uma coisa que a gente fala assim, Deus, me ensina a confiar em Ti. Ou, que eu possa aprender a confiar mais em Ti. Confiança não é uma coisa que Deus ia pegar, digamos, que seja a confiança e fala assim, olha, eu estou te ensinando a confiar mais em mim. Não. Não é assim que funciona. É uma coisa que, é um processo. É um momento, é uma experiência. É realmente um aprendizado. A gente tem que passar por alguns processos pra poder aprender a confiar em Deus. E confiança, gente, é uma coisa que exige vulnerabilidade. Exige que a gente tenha fé. E não é só a fé no sentido espiritual, de uma ordem lá, mas é a fé de, tipo assim, se entregar. Quando uma criança tá num parquinho, por exemplo, brincando com o pai, e o pai dela fala assim, pula, filho. A criança, ela tem tanta confiança no pai dela, que ela se torna totalmente vulnerável. E ela pula, sabendo e confiando que o pai dela vai segurar ela quando ela tiver a terrição. E é isso. A confiança em Deus é a mesma coisa. Ela é um processo que vai exigir que a gente se torne vulnerável, que a gente esteja numa situação que a gente não tenha total controle, que a gente não saiba de Deus as respostas, porque se a gente soubesse, não existiria confiança. Simplesmente. E, gente, por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente tá passando por um momento que não tá sendo fácil, sabe? Eu sei que tem pessoas que estão lutando, todos nós, de alguma forma, fomos afetados por essa pandemia, e todos nós estamos lutando em nossas batalhas. Algumas batalhas maiores, outras batalhas menores, mas aqui não cabe a nós ficar medindo o tamanho da batalha de cada um, porque cada um sabe o peso de cada situação pra si, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso pra vocês, gente? A gente entra no Instagram, e aí a gente tem aquela chuva, aquela enxurrada de fotos lindas e maravilhosas, né? A gente usa filtro pra poder ressaltar um traço que a gente acha que é mais bonito, a gente tem pra poder atender os padrões de beleza estabelecidos pela sociedade. Aquelas coisas. A gente tira uma foto na posição de x pra poder valorizar não sei o que, pra não mostrar que a gente tem barriga, e todo mundo tem barriga, a gente, todo mundo tem buchinho, aceitem isso. Então, assim, a gente tenta sempre ficar mostrando que a gente tá super bem, né? A gente tá sempre sorrindo quando, na verdade, a gente não tá feliz. E todo mundo tem dias não tão bons. A gente, obviamente, não gosta de ficar se mostrando vulnerável, a gente não gosta de mostrar os dias que a gente não tá bem, que a gente tá triste, que a gente tá chorando com a cara toda vermelha, enxada. E tá tudo bem. Mas, assim, é normal a gente se sentir assim, triste. É normal a gente se sentir ansioso, porque nós não somos perfeitos. Mas, a gente também não pode ficar se machucando, a gente também não pode ficar se derrubando emocionalmente, mentalmente, por conta dessas coisas. E aí, eu talvez vou falar isso com muito carinho, gente. Não é que a gente não vai se permitir sofrer, não é que a gente não vai se permitir sentir as coisas, e a gente precisa sentir, a gente precisa deixar as emoções virem. Mas chega um momento que a gente tem que pegar e ter controle sobre as nossas emoções e sentimentos, porque senão eles vão nos dominar. E aí entra a questão da confiança, a gente pegar e falar assim, eu não tenho controle sobre essa situação, eu não tenho controle sobre uma pandemia que alterou a vida de todas as pessoas ao nosso redor. O que eu posso fazer? Eu posso pegar toda essa ansiedade, todas essas coisas e entregar nas mãos de Deus. Eu vou falar isso pra vocês, gente. Eu tive dias atrás muito feteada, eu tava muito triste, porque eu tava pensando, eu tava sem Deus, eu voltei dos Estados Unidos no final de 2019 e eu praticamente não saí de casa depois disso, né? Então, depois que eu voltei pro Brasil, praticamente eu não tive mais vida social, eu só fiquei em casa, praticamente. E aí eu fiquei conversando assim com Deus, eu falei, poxa, Deus, sabe? Eu queria ter vida de novo e eu queria aproveitar minha juventude, eu queria poder ver meus amigos, eu queria poder tirar minha carteira de motriz, que até agora eu não consegui tirar. Eu queria viajar e a minha vida tá passando, já vou fazer 22 anos e eu comecei aquele desespero, né? Que a gente parece que já viveu, a gente só tem os 20 anos pra fazer tudo, né? Comecei aquele desespero, aquela ansiedade toda e eu fui conversando com Deus. E eu fiquei que ela tava me fazendo mal, porque do nada, às vezes, começava a vir esses pensamentos e eu começava a ficar ansiosa e tal, e eu falei assim, calma, calma lá. Eu tenho direito de ficar triste, eu tenho direito de ficar sentimental, de ficar, né? Mas eu não posso deixar isso em dominar. E eu fui orando a Deus, eu fui pedindo assim, Deus, acalma o meu coração, acalma o meu coração, porque, né, eu não tenho conta de luz dessa situação. E aí eu resolvi entregar essa minha ansiedade, essa minha preocupação, esse meu medo, essa minha tristeza nas mãos dele. Por quê? Porque, assim, se eu tentar resolver isso do meu jeito, eu não vou conseguir. Então, assim, a minha melhor chance nesse momento é entregar nas mãos dele, porque eu sei que pelo menos ele, que é o dono do inverso, que manda em tudo, afinal das contas, pode resolver essa situação. E talvez ele não resolva, talvez não resolva no tempo que eu quero, talvez, enfim. Mas, eu não escolhi confiar, sabe? Eu escolhi ser vulnerável, eu escolhi pegar tudo isso nas mãos dele, porque eu sei que se eu quiser fazer isso sozinha, eu não vou dar conta, eu vou adercer, eu vou ficar mágoa, eu vou ficar triste, não vai dar certo. Só que aí entra uma outra questão, gente. A gente também não pode deixar nossa mente vazia, a gente não pode estar só se preocupando com a gente, mas se a gente precisa ser menos passivo e ser mais ativo. E aí entra um pouco da pregação, que foi, acho que, o X que veio e juntou todos os nós e formou a ideia geral na minha cabeça. Quando foi no final do ano passado, eu já falei isso aqui, eu acho, não sei, mas eu passei por uma situação que eu tava indo por um caminho assim, e de repente acabou. E aí eu tive que recalcular a rota e encontrar outro caminho. Só que eu não sabia qual caminho seguir, porque eu falei assim, eu preciso encontrar, eu preciso voltar pro meu foco, mas eu não sabia nem qual era o foco. E aí, ai meu Deus, meu cabelo tá me incomodando. É, e aí eu tive que, né, vou recalcular a rota, vou tentar encontrar outro caminho, enfim. E aí eu tava ficando ansiosa de novo, porque eu falei assim, eu preciso saber o que eu vou fazer da minha vida, mas eu não sei o que fazer. E eu tava triste, eu tava preocupada, eu tava, eu tava realmente mais triste mesmo. E aí minha mãe veio e falou pra mim assim, Natália, talvez você precise tirar um pouco o foco do seu problema, da sua dor, da sua dificuldade, e se esforçar pra poder direcionar essa energia pra outra coisa, quem sabe pra ajudar as pessoas. E aí eu fiquei pensando o que ela tava querendo dizer com aquilo. E aí eu percebi, gente, uma coisa muito importante que tá na Bíblia, um exemplo clássico, e que a gente tem muito a nos ensinar. Jó, quando ele foi colocado à prova e que ele perdeu tudo, ele se encontra numa situação extremamente difícil. Eu tô lendo a passagem de Jó agora, eu tô lendo a Bíblia, né, continuamente, e eu tô na parte de Jó, tô na minha livra de Jó. E as primeiras declarações de Jó são aquelas coisas bem sofridas, eles não sabem, aquelas coisas bem tipo, tô aqui, eu fiz, sempre fui muito bom, e tá, 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 tá. E ele não entendia o porquê que Deus tava fazendo aquilo com ele, ele nunca palacomou, né, mas ele, ele não entendia o porquê que ele tava fazendo aquilo, né, ele falava assim, eu sempre fui uma pessoa boa, eu sempre ajudei as pessoas, tá, 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 porquê que isso tá acontecendo comigo? E o momento que Deus virou o cativeiro de Jó, tem um versículo exatamente assim, Deus virou o cativeiro de Jó quando ele chorava pelos seus amigos, e aí que tá a chave do que eu quero dizer isso pra você, gente, Jó tirou o foco do problema dele, da dor dele, da dificuldade dele, e virou o foco pros amigos dele que não tinham nada a ver com a história e que muitas vezes nem foram tão úteis, né, os amigos de Jó nem sempre foram tão, é, como eu vou dizer, tão bons amigos assim, mas ele parou de se preocupar com o problema dele e começou a se preocupar com o problema dos amigos dele, começou a olhar pelos amigos dele, ele tirou o foco do problema dele e focou no problema das outras pessoas. E foi exatamente isso que a Joyce Mayer falou na pregação dela ontem, é, o quanto que às vezes a gente precisa, é, duas coisas quando a gente tá passando por um momento de dificuldade, entender que aquele momento de dificuldade, ele tem um propósito, depois que a gente passa por ele, a gente, a gente sobe um nível, porque a gente amadurece, a gente cresce, a gente aprende novas habilidades, a gente se torna mais íntimo de Deus, a gente cresce, a gente nunca sai de uma situação da mesma forma como a gente entrou. Só que, quando a gente tá passando por aquele turbilhão de emoções e sentimentos, a gente tá confuso, a gente tá com medo, a gente tá estressado, a gente tá ansioso e a gente às vezes não consegue lidar com tudo isso, na verdade, a gente, a maioria das vezes não consegue. E aí a gente tem, é desafiado justamente a confiar, a gente tá passando por um momento que a gente não tem as respostas e a gente às vezes não vai ter, até porque se a gente tivesse todas as respostas, não existiria confiança e a gente precisa aprender a pegar essas, essas, essas estrelas, essa ansiedade, essa preocupação e entregar nas mãos de Deus, que é o único que é realmente capaz de fazer algo pela gente, sabe, de acalmar nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa parar e olhar pro mundo lá fora, porque o mundo lá fora também tá sofrendo. Como eu disse, tem pessoas que tão lutando batalhas piores ou menos piores do que as suas. Talvez, aquilo que você já tem de experiência pode servir pra outra pessoa. todos nós temos algo pra ensinar. Todas as nossas experiências, tudo aquilo que a gente vem ensinar na nossa vida pode ser usado pra algo maior. E é isso que eu acho que virou a chave pra mim. Foi isso que me fez melhorar continuamente. Deus não me trouxe todas as respostas da minha vida, não, não, não resolveu todos os meus problemas, mas eu passei por esse período que não foi um período fácil com muito mais leveza e eu me tornei muito mais, realmente leve, muito mais feliz, me tornei, voltei a ser um pouco mais de mim mesma depois que eu comecei a focar nas outras pessoas. que as minhas experiências poderiam servir pra talvez ajudar outra pessoa, do que eu ficar só remoendo meu problema, preocupada, tentando encontrar respostas por uma coisa que eu sei que eu não vou encontrar resposta. Então, assim, a minha reflexão com esse vídeo pra vocês é que vocês possam talvez parar e pensar no que vocês já vivenciaram de experiência e que talvez possa servir outras pessoas. Da mesma forma que eu falei que tem pessoas que tão lutando batalhas maiores que as suas pessoas e batalhas menos difíceis que as suas, tem pessoas que sabem mais do que você e tem pessoas que sabem menos do que você e, às vezes, aquilo que você sabe pode ajudar as outras pessoas que estão abaixo de você e não leve-se abaixo no sentido de, tô menosprezando, diminuição, nada disso, mas é porque as pessoas, cada pessoa tá num nível diferente na vida, né? Então, assim, quando a gente tá ficando por esse momento de dificuldade, às vezes, a gente precisa virar o nosso foco, tirar o foco da gente e focar nas outras pessoas. Isso naturalmente também vai nos ajudar a passar por esse processo, vai ajudar a gente tirar o foco porque a gente não vai estar mais pensando no problema, né? Ah, meu problema tá aqui, eu não consegui resolver, tatatatatatá. Quando a gente tá focado nas outras pessoas aqui, Deus tá trabalhando nisso daqui. Entendeu? Então, assim, não é pra vocês fazerem as coisas, né? Não é pra gente sentar e falar assim, vou ajudar o fulano pra poder, Deus me ajudar. Não é isso. Não é essa lógica. A gente não pode ficar fazendo as coisas pensando que a gente vai ter em troca. Mas acaba que quando a gente faz isso do nosso coração Porque a gente entendeu o propósito daquilo Porque a gente entendeu que aquilo realmente é importante Faz sentido Isso é natural, gente É natural Que a gente possa aprender com o Jô Que a gente possa aprender a confiar em Deus Jô passou por momentos dificílimos Mas ele não aproximou Ele teve ansiedade Ele ficou triste, ele ficou preocupado E isso é normal A gente precisa sentir as nossas emoções Até porque isso também vai fazer parte do nosso processo de amadurecimento Mas a gente não pode Jogar as coisas pro alto e falar assim Vou fazer do meu jeito Porque Difícilmente a gente vai conseguir A gente precisa ter Tanto a questão passiva de pegar isso E entregar nas mãos de Deus e falar assim Eu não tenho conta de resolver isso Eu vou deixar o Senhor resolver Porque eu sei que o Senhor tem capacidade pra resolver Porque, né, se você tentar resolver Evolver a responsabilidade pra mim Eu sei que eu vou conseguir Então a minha melhor chance é entregar nas mãos Do dono do universo De quem criou tudo isso Que eu sei que ele vai ter capacidade de fazer isso E aí eu vou fazer algo a mais Pra poder ajudar as outras pessoas Pra poder mudar o meu foco E contribuir com o mundo de alguma forma Então é isso, gente Que vocês possam refletir sobre isso Porque isso naturalmente Acaba tornando a nossa vida mais leve O nosso fardo mais leve Como eu falei Não façam pensando em Ah, vou ajudar o outro Pra que Deus me ajude Não é assim que funciona Mas Quando a gente tira um pouco O foco do nosso problema Da nossa dor A gente foca em outra coisa É incrível como as coisas mudam Ao nosso redor Eu tô falando isso por diferença própria Porque foi o que aconteceu comigo Desde o começo do ano E tem acontecido até agora E eu sinto essa diferença Eu sinto essa paz no meu coração Que é uma coisa inexplicável Que eu sei que vem de Deus Porque eu sei que É Deus Me acalmando Deus me abençoando Atendendo as minhas orações Então assim Eu não sei quais são as batalhas Que você tá lutando na sua casa Eu não sei como você tem enfrentado Essa situação da pandemia Mas assim Contem com esse canal Com esses vídeos Pra que ajude vocês A passar por esse período Pra tornar a vida de vocês mais leve Pra ajudar de alguma forma Podem deixar aqui nos comentários Como eu sempre falo Se abram Se quiserem conversar Deixa aqui nos comentários No Instagram É sempre abaixo também ArrobaBaiCantino Também sempre deixo o link dele Aqui na descrição Vamos nos unir Valorizem as amizades A distância Valorizem as pessoas Que estão próximas de vocês Porque nesse momento A gente precisa Unir forças E buscar formas De tornar esse período Mais fácil Eu acredito que ele tem um propósito Eu acredito que esse período Ele tem um propósito Pra vários propósitos Na verdade Porque a gente tá falando De uma coisa mundial E a gente precisa Aproveitar ele da melhor maneira De tornar ele Um momento De transformação Um momento de amadurecimento Um momento de aprendizado Pra que quando isso acabar A gente sai de isso mais forte A gente enfrenta os desafios Com muito mais facilidade Pra que a gente saia disso Realmente Com uma bagagem Que vai nos ajudar Lá na frente Pra outros desafios Que a gente vai enfrentar Porque a vida é assim A vida tem Seus momentos de paz Tem seus momentos de desafio E é isso que torna a vida A vida Porque se ela fosse Só aquela coisa linear Ela não teria tanta graça Eu sei que isso pode parecer Um pouco estranho Mas é verdade Então é isso gente Fiquem com esse vídeo Ele ficou bem mais longo Do que eu pensei ficaria Mas eu espero que Tenha transmitido a mensagem Pra vocês Não se esqueçam De deixar aqui nos comentários Um pouquinho Se vocês quiserem conversar Porque a gente vai ter um papo mesmo Realmente Quero que vocês Se sintam confortáveis A vontade de frente Fiquem com Deus E tenham um bom dia Uma boa semana Um bom final de semana Enfim Se cuidem Tchau, tchau Tchau